Música Banca da Fretelim e a Parlamento Nacional Concorda com a candidatura Sérgio Ornay No Rui Pereira, comissário comissário anticorrupção CAC Tuir deputado bancar da Fretelim David Diaz Simenez Mandati Hateteng Candidatura Sérgio Ornay, No Rui Pereira Comissário CAC razoavel Tambah figura Nair Rui, servis profissional No iha atitudi o karakter liderança dia Pronto, merecen iratimorua, merecen Ida Sérgio, niha servisularon Agora, niha inaktivu Pursesu barak, maka suskender iha nombor I, emas servis-servis Nibane, funsioner CAC Sebenya, maito ene, dal rua, dal tule Desięcy ishichipara Na soap inisari Kamatida,inenum bela laila Isono, para Goribá Masha, amirinam Ghatat Buat ne,000 Boat ne Governo Istè cooperativo calep Governo Bardimay Amdeseja aprova Bra Kostality년 Šò ke Atrasoневere Ikha porque tinha governos que dava mal, dava mal, dava borracha e dava, borracha nela. Eu era profissional, eu era aluno, agora depende para o ensaio, bota-sama. Para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, para o ensaio, para ensaio. E de sermos nos diámos. De sermos ir a Bernardo Juan, ir a los padres de Xá, é ver, no diámos. Antes de primeiro-ministro Caírala Sanano Guzmán, lhe juro se conselho ministro. Quarta-feira, semana, propõe Sergio de Jesus Ornai, o Rui Pereira dos Santos, para o Parlamento Nacional. Entretanto, Sergio Ornai, nudo comissário CAC, eleito juro do Parlamento Nacional, para o mandato tinanlima, que o juro se tinanringorua sanolo resensia, e o tinanringorua ruanolo resensia. Enquanto Rui Pereira, antes de asumir cargo adjunto CAC, direção educação, campanha no pesquisa. Rui Pereira dos Santos, nudo jurista profissional, nebihalauknar baracleu, e a instituição judiciária e o Estado Timor-Leste desde Timor-Leste retam independência. Reportagem Melda, Fátima, Televisão Timor-Pós. Channel Informação Mba Ema Hotu. Atau hatihan informação atual diagliu, kita halua. Haneham butaun subscribe, like, haluk komentarim, nufahil tutaam Mba Media Sosial Hotu.